YouTube, Enem com Matheus Prado. Dá uma curtida lá, gente, nesse vídeo e fica a par de todas as atualizações do Enem. Questão. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerantes para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Gente, é um problema de lógica, tudo bem? Então, primeiro, em um quadrado são usados quatro canudos. Dois. Para formar um segundo quadrado, é aproveitado um lado já existente e são adicionados três novos canudos. Três. Mais uma vez, é aproveitado um lado já existente e, assim, três novos canudos formam mais um quadrado. Portanto, serão usados três canudos por quadrado e mais um por causa do quadrado inicial. Ou seja, a quantidade de canudos vai ser o quê? Três vezes a quantidade de quadrados mais um. Gente, não esqueça!